Tá esse o zagueiro Everton falando aqui dentro do show de bola, agora aqui com o Roberto. Volante Roberto, volante artilheiro, né Roberto? É, acho que teve a oportunidade de ter feito dois gols. E o método acho que a gente vem treinando, né? Tanto eu, o Márcio, o Rafael. E fui feliz de ter feito os gols. É, no papel só tá um, né Roberto? Mas você fez os dois, né? É, fiz os dois, né? Me deram só um, mas não tem problema não, é importante. O Ferraz esteve lá também pra concluir que, se não me engano, se eles não estivessem lá, eles não teriam dado, né? É. Então, é importante poder estar presente, ter feito o gol e tá bom. A situação, você tinha passado uma situação dessa? Você que fez o gol, a arbitragem acabou não dando o gol, o Ferraz cutucou e o gol foi pro Davi? É, então acho que eles se confundiram totalmente, né? Até na hora que acabou o jogo, o juiz entrou e falou que tinha dado o gol pra mim, né? Só que ele me confundiu com o Davi e ficou até bem engraçado ali. Agora, se você não tem problema, no jogo contra o Pedal, ele falou, vou marcar mais um, né? E aí você foi lá e guardou, né? É, acho que saiu a falta, né? E a gente vinha treinando e tava batendo bem. Eu tive a oportunidade de novamente estar batendo, contei com um pouquinho de sorte, de desvio. E graças a Deus, pude ter feito o gol pra ajudar o Paranavaí. É, você chutou no canto da barreira, né? Teoricamente, o goleiro tava do outro lado, né? E o desvio ajudou muito, né? É, a minha intenção era passar por cima da barreira, né? Igual ao que foi feito com o Paraná Clube. E a barreira pulou, né? Deu uma desviadinha e com isso matou o goleiro. Agora, qual é o segredo, Roberto? Você não aparece pro torcedor, o torcedor não vê você jogar. E marca demais, né? Qual é o segredo pra tudo isso? Ah, acho que eu procuro fazer o meu papel dentro de campo, né? Fazer com o professor Ferropelli. Acho que cada um dentro da sua função, fazer o seu melhor. Eu, dentro da minha, procuro fazer da melhor maneira possível. Pra dar liberdade aqui pro Piqui, pro Denilson, pro Ferraz. Atacando os 500 pra eles poderem jogar e pra poder fazer os gols pra gente. Agora, quanto ao Paraná, você chegou três vezes, né? Chutando de fora da área. Chegando firme e batendo bem, né? É, foi no decorrer do jogo, né? Acho que eu tive algumas oportunidades na movimentação nossa, né? Roubar a bola e sair em velocidade. E aparecer também chutando, né? Acho que tem que acontecer isso. Acho que a gente, às vezes, fica marcando, marcando muito mais. Na hora que aparece a oportunidade, tem que sair pro jogo. E tentar ajudar a equipe, né? Da melhor maneira possível. E esse jogo de quinta-feira contra o Arapongas? Como é que vocês estão encarando isso? Acho que é mais uma decisão, né? Não tem jogo fácil. O campeonato é bem nivelado. A gente tá aí junto com eles na pontuação. E é um jogo que a gente precisa muito da vitória, ainda mais dentro de casa. Todo mundo tá concentrado, focado num único objetivo, que é sair daqui quinta-feira com mais uma vitória. E o torcedor vim, né? Precise já, né? Como foi lá em Ponta Grossa. O torcedor compareceu, gritando a todo momento, empurrando, apesar do ACP ter ganho. Mas é importante a presença do torcedor, né, Roberto? É importante. Acho que todos os jogos aqui que a gente jogou em casa, a gente gostou muito. A torcida veio, a torcida incentivou, criticou na hora que tinha que criticar, que tem que criticar mesmo, eles pagam o ingresso e se a gente não tá rendendo, a gente entende. E mais uma vez quinta-feira a gente faz o apelo pra eles virem, incentivar a gente que a gente tá trabalhando firme aqui, pra quinta-feira dar mais uma vitória pro torcedor e pra gente também. Esses dois resultados lá fora tirou um pouquinho daquela pressão? Se é que tinha pressão, dá mais tranquilidade? Como é que é, Roberto? Com certeza dá, né? Acho que a gente, vindo de um resultado negativo aqui contra o Corinthians e com o empate, com a vitória lá, a gente deu uma respirada boa, subimos de novo na tabela, dá uma tranquilidade, uma confiança a mais pra todos os jogadores, continuar trabalhando com a cabeça tranquila e pensando na vitória contra a ponta. Então, boa sorte, boa vitória pra você. Valeu, obrigado.